Música Você tem a sorte só até hoje para se inscrever no vestibular de janeiro. O repórter Fernando Couto traz as informações. Ao todo estão sendo oferecidas 2.270 vagas em 44 cursos da PUC Goiás aqui na capital. Eu converso com a pró-reitora de graduação, professora Sônia Margarida, sobre as inscrições ao processo seletivo. Pró-reitora, qual o prazo final para que os interessados ao vestibular, os candidatos, se inscrevam? Bem, o prazo final é hoje, dia 18 de janeiro até as 18 horas. Então a gente gostaria de chamar a atenção para aquelas pessoas que têm como projeto ainda serem alunos PUC Goiás em 2012 e 1, que eles possam estar se inscrevendo até hoje às 18 horas. Quais são os procedimentos necessários? Os procedimentos, o aluno faz a inscrição pela internet, então em casa, tem o boleto, ele tem que fazer o pagamento do boleto hoje. Caso ele tenha alguma dificuldade de acesso à internet, aqui na universidade, e também no PUC Idiomas, na Rua Nova e no Setor Oeste, ele pode buscar ajuda para poder fazer a inscrição e poder fazer a impressão do seu boleto. Quando serão realizadas as provas e qual a previsão da divulgação do resultado final do processo seletivo? As provas serão realizadas ainda essa semana, na sexta-feira, dia 20 de janeiro, às 8h30, aqui na área 2 da universidade. Os alunos, que porventura têm alguma necessidade especial, eles deverão se dirigir para a área 5. Tudo isso está especificado no edital, no vestibular, e caso o aluno tenha alguma outra dúvida, ele pode também entrar em contato com a coordenação de admissão de SENTE, para que ele saiba para onde ele vai, deva se dirigir. No dia 25, então na próxima semana, será dado o resultado desse processo seletivo, e ele terá, dos dias 27 ao dia 30 de janeiro, o seu cadastramento e a sua matrícula. Não percam mais essa oportunidade, matriculem-se e venham aí ser aluno PUC Goiás. O início das aulas está previsto para quando? Os calouros, dia 6 de fevereiro, e os alunos veteranos, dia 8 de fevereiro.